Olá meninas, feriadinha acabando, novidades pra amanhã, quarta-feira, dia 16, lembrando o meu horário, amanhã é horário normal, das 9h ao meio-dia, fecho, volto da 1h30, 5h30, as meninas que querem correr ou querem comprar, que não podem vir na loja logo de manhã, manda no meu whats, que é 19999-298889, tá? Lembrando que o frete é por conta do comprador, bora lá com as novidades de amanhã. Não veio muita roupa, gente, mas veio sapato e algumas bolsas, tá? Sabem que todo dia é 60 peças, tá, gente? Todo dia é 60 peças de novidades que vem. Veio essa t-shirt, olha que lindinha, no tamanho G. Gente, na verdade ela marca GG, olha que linda, tá? Ela marca GG e ela vai tá por R$18,00. Mais uma blusa, essas blusas veio a maioria G e GG, ó. Tá, gente, ó? E ela vai tá por R$18,00. Essa daqui é tamanho GG, mas um G também, ó, quem gosta de larguinha, R$9,00. Essa regatinha é tamanho G, novinha, gente. R$18,00. Bermuda nova, olha, gente, que linda. Com aicra, ó, que faz aquele bumbumzinho bonito. Ela marca R$54,00, porém eu achei pequena pra R$54,00, tá? E ela vai sair R$40,00 nova. Mais uma blusinha de R$9,00, gente. Ó, bastante gente me pediu, né, pra trabalhar, pra usar em casa. Ó, R$9,00. E ela é tamanho GG. Essa daqui, ela é R$18,00, essa blusa, olha que lindinha. R$18,00 e ela é tamanho... Veste um G, veste um GG. Bermuda de academia, ó, shortinho, né, ó. Tamanho GG, R$18,00. Mais uma bermuda de academia, né, ó, pra dia a dia, pra trabalhar, é bom também. R$18,00, tamanho GG. Essa blusinha, ela é tamanho G, R$18,00. Mais uma blusa nova, R$18,00, gente. Ela marca tamanho GG, essa é nova, tá? Essa daqui, ela marca tamanho M, mas um G serve tranquilo, R$18,00. Essa daqui, ela está saindo R$9,00, meninas, ó, R$9,00, tá? Tamanho GG. Essa daqui, ela está saindo R$9,00 também. Ela é tamanho G. Então, ó, quem quer blusinha barata, aproveita amanhã quem usa G e GG, tá? R$9,00 essa regata, tamanho G. Essa daqui, gente, ó, R$9,00 também essa outra regatinha. Ela é tamanho GG ou G. Esse vestidinho, gente, é aquele que não precisa passar, ó. Ele é um tamanho G ou GG, R$18,00. Esse aqui é pra usar dia a dia, até com alçarzinho fica legal, ó. Ele é tamanho G, R$18,00. E essa, Pantacur. Pantacur, ó, tá? Eu acho que é um bermudão, na verdade, viu, gente? Eu acho que é aquele bermudão. Tamanho GG, R$18,00. Bora com os sapatos que tem bastante, ó. Ó, veio esse aqui novo, tá? Sapatilha nova. Eu vi na loja um R$120,00 essa marca aqui, Jamar. Ela vai estar R$36,00 e ele é tamanho R$37,00. Veio essa daqui nova também, ó. Da Estúdio R$34,00. Deixa eu ver o tamanho dela. Gente, baratinho essa, hein? R$9,00, tá? Nova. Nova, R$9,00, tamanho R$38,00. R$9,00, gente, barato essa. Veio essa daqui da Moleca. Molequinha. Tamanho R$36,00, R$18,00. Veio essa também da Moleca, ó. Pra quem usa branco, trabalha de branco, ó. Tamanho R$39,00. E ela vai estar por R$18,00. Gente, olha que linda essa da Mesopunto. Olha que lindo. Maravilhosa essa sandália. Tamanho R$38,00 por R$31,50. Veio também esse aqui da Santa Lola. Ó. Santa Lola. Tá, gente, ó. Ela vai estar R$27,00. E ela é tamanho R$38,00, tá? R$27,00 esse escarpão. Tamanho R$38,00. Veio essa daqui novinha, de borboletinha, ó. Rasteirinha. Tamanho R$35,00. R$18,00. Veio essa daqui, tamanho R$36,00. Olha que linda. Nova também. R$18,00. Baratex. Veio essa daqui, gente. Sapatilhazinha. Também é nova, ó. Tá? R$27,00. Tamanho R$38,00, R$39,00. Veio esse escarpão. Olha que lindo esse escarpãozinho. Tamanho R$36,00 por R$27,00. Gente, olha essa daqui da Visano. Visano Nova. Olha que lindas. Veio essa nude de verniz. Maravigold. R$40,00. E ela é tamanho R$36,00. E veio essa daqui. É nova também. Da Visano. Tamanho R$36,00. R$40,00. Só que ela não é de verniz. Essa beira riu maravilhosa, gente. Olha, quem usa tamanho R$40,00, aproveita. Porque ela é nova. Está por R$50,00, gente. Olha que linda. Bem verão. O saltinho dá para usar, né? Que é aquele bem confortável. Novíssima. R$50,00. E olha o tamanho, gente. Tamanho R$40,00. Aproveita. Deixa eu pegar aqui que caiu. Veio esse tênis. Tamanho R$35,00 por R$31,50. Gente, olha esse Carrano. Olha isso aqui. Que coisa mais linda esse escarpão. Quem conhece essa marca sabe que não é barato. Ela está na faixa de R$350,00 a R$400,00. Um escarpão desse. Aqui vai estar por R$60,00. Ele é tamanho R$36,00. Gente, olha que coisa mais linda. Olha esse salto. Esse aqui, gente. Ela é a Anacapri. Gente, se foi usado uma vez, foi muito. Eu vou fazer R$9,00. Amanda, por que R$9,00? Ele é tamanho R$36,00. Gente, porque deu uma abertinha aqui. Deixa eu ver. Aqui está. Não vai dar para mostrar. Está vendo, gente? Mas ele dá para usar porque só foi aqui. O forro não foi. Então, eu vou fazer mais baratinho porque ainda dá para usar muito ele, tá? Eu vou fazer R$9,00. Tem brilhinho usado uma vez. Mas, ó, abriu aqui. Por isso que eu vou fazer R$9,00. Tamanho R$36,00. Essa sandália BBC nova. Nova, sem uso. Olha que coisa mais linda. Tamanho R$36,00. R$50,00. Essa dourada, gente. Olha. Tem pezinho. Tamanho R$34,00. R$27,00. Esse tamanho aqui. Chinelinho novo. Ó, novo. R$18,00. Tamanho R$36,00. Com pérola. Papete, gente. Ela está usando muito. Esse daqui eu acho que é da Speck. Ó. Olha que lindona. Tamanho R$37,00. E ela vai estar, deixa eu ver. R$31,50 essa papete da Speck. Tamanho R$37,00. Agora, gente. Olha que coisa mais linda. Dourada. Salto. Maravilhosa. Usado duas vezes. Não. No máximo, tá? Se foi uma. Acho que foi uma só. R$40,00. Tamanho R$37,00. Porém, é R$37,00. Pequeno. Eu achei que calça um R$36,00. Pra mim, não serve. Deixa eu ver. Ah. Tênis da Moleca, novo e na caixa, gente. Ó. Novo e na caixa. R$50,00. Ele é tamanho R$39,00. Lindo. Tem também essa outra sandália da Visano. Olha que show. Vai com tudo. Tamanho R$36,00 por R$40,00. Tá? Lindona. Gente, olha essa santa lola. Que coisa mais linda. Essa santa lola verde. Olha esse salto. Maravigold. Tamanho R$38,00 por R$36,00. É barato, gente? R$36,00 só aqui mesmo. E veio esse tênis aqui, gente. Tamanho R$40,00. Novíssimo, ó. Tamanho R$40,00. Tá? Ó. E ele vai estar por R$50,00. Tá, meninas? Ó. Tênis masculino. R$50,00. Tamanho R$40,00. Vamos de bolsa. Veio essas mais simples, ó. Tá? Mas tem bastante gente que gosta. R$15,00, tá, gente? Ó. Bem espaçosa. Veio essa de cachorrinho. Linda. Tem zíper aqui e zíper aqui. R$20,00. Tá lindona essa. Duas bolsinhas novas, transversais. Tá, ó. Tá até o valorzinho que era R$59,90. Aqui vai estar por R$25,00, ó. Qualquer uma das duas, R$25,00, tá? Novinhas, transversais. Ah, deixa eu ver aqui mais. Gente, olha essa mochila nova, ó. Nem tirar do plástico não foi, tá? Linda. Bem espaçosa também. Vou abrir ela rapidinho aqui. Ó, gente. Ela tem dois zíper aqui, ó. Ela é bem... Quem vai pra escola, né? Ou pra trabalhar. Ela também tem zíper aqui. Gente, é espaçosa, hein? Ela vai estar por R$60,00, porque é nova, gente. Ó, nova na etiqueta. E ela é grande, ó. Ela é grandona. Veio essa bolsinha transversal. Tá, ó. Ela vai estar por R$35,00. Essa daqui, gente, olha que legal. Ela é nova também. É... Você pode usar ela tanto assim. Ou você pode abrir ela e usar ela maior, ó. Ó. Ou assim, tá vendo? Então, vai do gosto da pessoa. Tem duas opções. E tem alcinha transversal. R$60,00, gente. Linda essa bolsa de verniz, tá? E nova. Veio essa mochila impermeável, tá? Ó, impermeável. Tem bastante zíper também. Ela vai estar por R$40,00, essa mochila. Agora, essa daqui eu me apaixonei, gente. Olha que linda essa mochilinha. Toda de brilho, que legal. Essa alcinha, ela vira alça transversal. E você pode fazer ela como mochilinha. Então, você tem duas opções de uso também. Linda, maravilhosa, por R$50,00. Veio essa também, transversal, que tá um luxo. Olha quanto, ó. Três, quatro zíper, gente. Nossa, essa é bem espaçosa. E ela tá por R$35,00. Essa daqui, malinha de mão, ó. Também impermeável, ó, gente. Novíssima essa malinha de mão. Ó. E ela vai estar por R$40,00. Essa daqui é da Shanson. Eu vi por R$80,00. Mas como ela tá mais usadinha, eu vou fazer vintão essa bolsinha da Shanson, transversal. Essa mochila também, gente, ela é super grande. Essa mochila é grandona, meninas, ó. Tá? E ela vai estar amanhã na loja por apenas R$40,00. Novinha também. Essa é novinha também, mas é menorzinha. Ela vai estar por R$30,00 essa mochilinha. E tem essa azul, gente, ó. Azuzinha. Grande essa bolsa. Também tem a alcinha transversal. Essa daqui não é nada, tá, gente? Veio de fábrica mesmo isso aqui. Mas como ela tá mais, né, usada, eu vou fazer por vintão, gente. Ó, R$20,00 essa bolsa azul linda e grande. E por último, essa daqui, que é linda. Que é uma bolsa saco, tá, gente? Ó. Olha que coisa mais linda essa bolsa, tá? Ela é nova também, ó. Tem alça menor e tem alça transversal. Bem espaçosa dentro. E você fecha aqui, ainda tem o zíper, tá? Pra você fechar. Olha que linda. E ela vai estar por R$50,00. Então, essas novidades de amanhã, quarta-feira, tá, meninas? Beijo!